Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje domingou, gente, por aqui. O Kaique já foi para a reunião de jovens. Ele está ali atrás. Tudo bem, Kaique? Oi, gente, tudo. O Xande aqui, olha a vibe. É, estou havaiano hoje. Está gatíssimo. Você pega? Ixi, está pegado já, tá pegado. E eu estou mantendo a pegada, isso que é importante, né? Não é só pegar, tem que manter. Então, gente, hoje domingou, é o último domingo do Xande de férias. E a Amanda, ela foi para a casa da sogra dela, vai almoçar lá. E aí, nós vamos almoçar fora. O Xande falou, vou levar vocês a almoçar fora. E hoje ele vai levar a gente num lugar diferente. Para quem falou, ah, já sei, fazenda errou. Errou. É, já errou. Então, aonde? O Estelão errou. Errou? Aonde que é, amor? Nós vamos no Rancho do Mineiro. Fica bem lá próximo ao Maxi Shopping Jundiaí. E vamos ver, né? Nunca comemos no local. Me parece que o ambiente é temático, né? Pelo nome Rancho. Então, o ambiente tem alguma coisa a ver com fazenda. Coisa de cowboy, né? Rancho, né? Então, vamos ver se vai ser compatível com o nosso estômago também e o nosso paladar. É isso aí. Então, nós estamos indo conhecer, né? Rancho do Mineiro. E espero que seja bem gostoso aí, né? O nosso passeio. Parece que vai ter porco no rolete lá também, né? E algumas carnes. Bom, para o Caíque, um brócolis já está bom. O que você acha, Caíque, do porco no rolete? Ah, gente, eu me viro com qualquer coisa. Só tiver arroz e feijão para mim está ótimo. Então, gente, mas é isso. Bora passear, conhecer, né? Também lugares diferentes. Senão, a gente fica sempre no mesmo lugar, né? Mas é assim, que nem eu já comentei. O bom da gente ir no costelão, na fazenda, que é um preço fechado. E abrange todos os gostos, né? A gente gosta, um gosta de carne mais cozida, outro gosta de carne assada, outro gosta de legumes, né? Então, isso é um diferencial nessa parte. Mas também é gostoso conhecer outros lugares aí, né, Chadi? Eu não gosto de ir muito no mesmo lugar, que a gente acaba viciando com o sabor. Eu não sei se vocês têm esse mesmo problema, né? Então, você vai comer uma coisa e você já sabe qual é o sabor, aí se torna enjoativo. Então, tem coisa que eu sei que é gostoso, mas enjoa muito rápido. Você vai num lugar que é um sabor novo, você come com um diferencial, né? Então, é isso que eu quero fazer. Explorar novos sabores no último almoço da minha férias. De domingo, né? É, o último fora, porque na segunda e na terça, com certeza, nós não sairemos. É, agora já começou as correrias, né? E o Chadi também tá mexendo pra casa. O Kaique voltou, né, da férias, de escola, né? Amanda não parou, então... É, Amanda não saiu de férias, gente. Muito de vocês perguntaram, e a Amanda, a Amanda não foi com vocês? Ela trabalhou, gente. Como ela trabalha em escola particular, os pais continuam trabalhando normal. Aí, as escolas saem de férias, deixam a criança onde? Aí, a escola particular abriu esse leque, aonde os alunos poderiam ir pra escola, que seria tipo uma colônia de férias, né? Pros pais poderem trabalhar. E aí, ela teve que trabalhar aí as férias todas, tá bom? Mas, por isso que ela não acompanhou a gente, né? E é isso. Então, bora lá, né? Conhecer mais um cantinho aí, né? E o mais importante, que eu sempre falo, não importa o lugar, e sim com quem, né? Você aproveitar, né, os seus dias aí, com momentos maravilhosos, né? E com pessoas que você queira ao seu lado. Bora lá, então, gente. Acabamos de passar aqui, em frente, o Maxi Shopping. Do outro lado é a Sodimac, dia 5. Tá há quantos minutos, Shadi? Dois minutos. Como que chama aqui esse espaço? Esse bairro aqui? Ah, acho que vira Rio Branco. Será? Não tenho certeza. É um bairro em frente, o Shopping aqui, gente. Do outro lado da pista. Estamos próximos. Parece que a gente tá empacado em alguém. Não parece que aqui tem um restaurante, não. Oxi. Ó, os Manacá. E eu tô tão chateada com meus Manacá, as formigas, comeu tudo. Que triste. Nunca vinhamos por essa rota aqui, não. Exceto uma vez que teve que fazer um desvio, né? Nossa, achei que não tinha lugar. Nossa, que desidão. Olha, tem uma quadra aqui, ó. É, sintética. Tô vendo, nossa, tá cheirando. Ai, que bonito. Olha aqui, gente. Olha, que bonito. Pra tirar uma foto? Pra comer também. Temático, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.